Música Chegamos hoje na nossa sessão 6 ou 7, 6, e a gente está falando sobre nosso amigo Papá, Patanjali, certo? Um grande zipador, no bom sentido da coisa, de um conhecimento ancestral do Yoga. Então, dentro da cultura védica, o Patanjali é reconhecido como um cara que foi capaz de botar muita coisa dentro de um pacotinho só. E, nesse sentido, a frase que a gente mais conhece dele é Yoga, Sthita, Vritti, Neroda. Qualquer pessoa que começou a estudar alguma coisa de Patanjali Yoga Sutras vai falar isso para você super feliz. Que é, Yoga é a... Aí, depende como você vai ver a tradução de Neroda, Cessação das perturbações na mente. Aí, é essa parte que a gente quer, digamos assim, ter uma outra opinião. Traduzir Tita como mente. Poderia ser Manas, se ele quisesse. Tem a mesma quantidade de sílaba, não ia estragar nada. Agora, por que veio a palavra Tita? Porque, dentro dessa ideia que a gente estava conversando antes de Tita, Yoga é aquele estado onde toda a consciência para de ter perturbação. Da mesma forma, quando um Buda senta para meditar e o ambiente ao redor se acalma, Yoga é um estado onde você chega, a paz chega. É claro que, em um grau menor, você está em paz num lugar onde tem turbulência, já é um nível de Yoga. Mas, quando você alcança Samadhi, e não é Moksha nesse contexto, não existe mais perturbação dentro e ao seu redor. Quanto mais poderoso é ter o Yoga, mais essa bolha de não perturbação cresce. Por isso que os Siddhis, os Yogis encarnados ou não encarnados do Himalaia, etc., eles não são fáceis de achar. Porque, para você entrar na bolha dele, você tem que ter consonância com aquela energia. Senão, você não acha aquilo. Você não perturba aquela mente. Se aquela bolha não é capaz de acalmar a tua mente, você não vai ser autorizado a entrar lá. Se você tem algum mérito para entrar lá, ao entrar lá, muito da tua perturbação vai ter saído. Quando a gente chega perto de pessoas que têm um Sábado muito intenso, o seu estado mental muda quando você chega perto dele. Ou simplesmente, quando ele está vindo, a bolha dele vai na frente, criando convergência de prana. Do ponto de vista de Vrti, a gente aqui vai estar preferindo a interpretação de que esse Tita Vrti é um estado de perturbação na consciência. E não é exatamente dentro da tua cabeça. Ou dentro só, digamos assim, do teu prana maya kush. É daquela esfera ampla. Ampla. Ok? E um dos temas que eu gostaria de conversar com vocês hoje, além desse, é essa palavra. Pancha. Que tem um tracinho de tio em cima, porque vem antes do C e do J. Sempre vai virar pancha. Pancha. Clecha. Clecha. Que é a noção que é normalmente traduzido, avídia. Vai ser traduzido como ignorância. Mas aí a gente vai aqui falar algumas coisas sobre isso. Avidia é você esquecer a verdadeira natureza da existência. Que é, tudo é Brown. Tudo é uma consciência fundamental. Particularizada em diferentes átomas que estão sendo manifestados, a mesma centelha, mas é tudo parte de um mesmo átomo, ou de um mesmo Purusha. Ou que seja. Dessa percepção errada sobre a existência, dessa falta de clareza existencial, começa a existir um apego a o Arrancara. O Arrancara, ele começa a se tornar proeminente por conta do esquecimento, da falta de clareza de quem você verdadeiramente é. Nesse processo de formação exacerbada do Arrancara, vai existir um primeiro processo fundamental, que é o que está aqui na minha frente, que eu gosto. Eu quero me prender a isso. Se eu gosto de picolé de chocolate e ele está na minha frente, eu quero que ele continue infinitamente. A gente traduziria isso atualmente como hedonismo. Existe uma propensão do eu, enquanto esquecido do todo, de buscar ter paz através dos sentidos. E essa paz a gente vai chamar de alegria e felicidade. Dentro do Yoga vai chamar de Raga. Que não é uma palavra nada bonitinha nesse contexto. Porém, muitas vezes, durante esse processo vai acontecer um deu ruim, faiou. E nesse lugar vai ser necessário uma outra reação da mente, que é Ai, não gostei. Tira isso perto de mim. E a gente vai ficar preso a um grande ciclo de gostei, traz para perto de mim, não gostei, leva para longe de mim. Gostei, põe para perto de mim, não gostei, leva para longe de mim. Raga do eixo. Raga do eixo. Raga do eixo. A mente, enquanto ela está regendo o sistema, porque o Arankara parou de se relembrar, de se reconectar com o Atman. Quando esse estado de perda da conexão com a alma se torna proeminente, o Arankara, ele, então, vira as costas para a alma e olha só para os sentidos e para a mente que vão sempre, não importa se é pelo olfato, pelo paladar, ela vai sempre estar sintetizando isso binariamente. Gostei? Não gostei. Gostei? não gostei. Gostei? Não gostei. Felicidade? Tristeza? Prazer? Dor? Que seja. Ok? Desse processo, o final da história é a BNVSHA, que é um apego, que é uma dependência, um vício. Qual é a palavra disso? você fica é meio que dependente. Você fica dependente dessa vida acreditando que ela é o fundamental para você existir. Você passa a acreditar que a existência se dá a partir desse corpo. Então, eu passei para vocês lá do Mahabharata, do Krishna falando e um dos pontos que Krishna fala é falar assim ó Arjuna, esse corpo ele vai morrer porque tudo que nasce morre, como já dizia João Grilo. Mas por que que você está sofrendo? Não existe nenhuma razão para sofrer por algo que vai necessariamente acontecer. É besteira. Mas você está sofrendo porque você se esqueceu de que é a alma que é viva em si. Você só tem Chetana aí porque você está com uma alma aí dentro. senão você é um cadáver. Então relembre que a busca por uma vida incorporada extensa é só quando você perdeu o bebê com a água do banho. se você se você lembra que o objetivo fundamental não é exatamente esse corpo viver 500 milhões de anos e sim que essa identificação do arrancara com os sentidos e com a mente seja revertida para uma observação do arrancara em relação à alma você você vai perceber que a alma reencarna de corpo em corpo enquanto quem não está nesse processo de aprendizado nessa escola da alma a gente tem muita expressão da escola da vida o Sankhi ali do capítulo 2 do Budhir Yoga Madhyaya do Bhagavad Gita ele está falando aprimora o teu Budi e perceba que só existe algo fundamental na existência se algo fundamental é uma consciência que a anima a matéria então dentro do processo do Patanjari um dos aspectos centrais que a gente deve perceber como nosso nosso enredo do sofrimento é o seguinte eu nesse momento quero que esse filme não acabe ou essa vida não acabe ou esse relacionamento não acabe etc porque ele me dá algum grau de prazer e ele me tira algum grau de dor mas isso acontece porque eu passo a acreditar que prazer e dor são elementos centrais na minha existência porque eu esqueci que a minha existência é maior do que essa dimensão finita desse corpo eu esqueci que na realidade a essência fundamental ela é imortal o fogo não pode queimar a arma não pode ferir a água não pode molhar o vento não pode secar etc os ponte amarrabutas não encostam na alma nem o tempo destrói ela nem o Akashi é capaz de destruir a alma mas no momento em que você relembra isso e você entra nesse estado de frequência o negócio faz tum e você tipo ok aí você começa a reobservar a tua vida de uma forma diferente que é bom eu estou nessa vida mas de fato nessa vida tudo que existe aqui tem um certo propósito essa encarnação minha tem como um propósito pessoal eu aprender os meus processos kármicos mas também tem um propósito na ordem divina da coisa todos esses processos de iraga e do eixa que minha mente enfrentam são instrumentos para eu poder ter um crescimento espiritual e dessa forma em vez de ser a bine veixa ao final da história uma busca de você ficar se virando câmara criogênica do Walt Disney etc e tal você está transformando aquilo numa busca de samadhi ou de moksha se você começa a história a partir de vidya você em vez de ter esse esquecimento essa ignorância essa não compreensão você em vez de ter a noção de que o teu ego é o fundamental você olha e fala aham brahmasi eu sou brahmo em vez de eu sou eu como é a noção de asmitá asmin é um pronome que entre outras coisas vai significar eu e asmitá é a crença em um certo sentido de que o eu que o eu acha que eu sou é o eu verdadeiro em vez do na verdade aham brahmasmi e na verdade eu sou essa consciência fundamental que é uma das mahavakes que é uma das expressões fundamentais da cultura védica muito bem vamos lá alguma questão? então